Bem amigos, voltamos aqui a nossa série aqui, bairro, bairro aqui no Rio de Janeiro e hoje eu venho apresentar pra vocês aqui a rota Tomás Coelho e Irajá é isso aí ó, é o que tem pra hoje, vamos que vamos, vamos virar a câmera vamos rápido porque é uma rota extremamente rápida, curtinha caso contrário, se a gente ficar falando muito aqui, vocês não conseguirão visualizar nada vamos que vamos estamos aqui no bairro de Tomás Coelho, entendeu? acabamos de descer o viaduto aqui que cruza a linha do trem e vamos passar por outro viaduto ali que cruza a linha do metrô esse morro que vocês veem à direita, atrás dele é um morro conhecido aqui na região que é o morro do juramento, atrás dele, não é aqui no frontal que vocês estão vendo aqui no frontal tem outro nome aí, eu não saberia dizer o nome exato mas atrás dele tem outro nome que é o morro do juramento então é parado aqui no sinal, aqui no Rio é sinal, não é semáforo então não estou falando errado, porque esse vídeo está sendo gravado aqui na cidade do Rio de Janeiro então aqui é sinal eu vou estar dando um corte no vídeo aqui, porque pelo visto aí vai demorar um pouquinho para a gente sair daqui, porque o sinal abre e fecha muito rápido já está fechado de novo então, cortando aqui voltamos aqui novamente agora, graças a Deus, depois de quase 5 minutos parado ali no sinal vamos seguindo aqui bom, aqui nós vamos subir esse viaduto aqui nós iremos cruzar a linha do metrô vamos passar por cima da linha do metrô e já estamos trocando de bairro após esse viaduto aqui, o bairro já se chama Engenho da Rainha nós estamos aqui no Engenho da Rainha será uma passagem muito rápida por esse bairro observem aqui que tem uma blitz aqui aqui nós chamamos isso de blitz aí em São Paulo é comando mas aqui no Rio é blitz uma blitz policial aqui e aqui vamos descendo essa avenida aqui é uma avenida muito conhecida essa aqui é a avenida Pastor Mark Luther King tá, pra quem não conhece uma avenida bem conhecida já já estaremos trocando de bairro ok esse bairro aqui ainda é Engenho da Rainha observem pessoal que eu tô passando aqui por uma zona é uma área da zona norte e é uma área relativamente humilde entendeu eles observem aí pelas construções aí uma área relativamente humilde temos alguns condomínios entendeu a região aqui você está na região de Vila Cosmos, Rio de Janeiro alimentação externa interrompida alimentação externa iniciada aqui após essa passagem aqui nós estamos no bairro de Vicente Carvalho tá e já é o bairro Vicente Carvalho apesar de que o seguinte esse pedacinho aqui não é Vicente Carvalho exatamente não esse pedacinho aqui é Vila Cosmos só que é um pedacinho tão rápido a gente considera Vicente Carvalho tá esse pedacinho aqui não é Vila Cosmos daqui pra lá é que é Vicente Carvalho daqui pra lá já é Vicente Carvalho aquela justamente aquela divisazinha ali ali é Vila Cosmos você está na região de Vicente Carvalho estamos aí Vicente Carvalho aqui nós temos aqui à direita o Mercado Atacadão à esquerda nós temos aqui a estação do metrô e em frente nós teremos aí a estação do BRT aqui no Rio nós temos aí o BRT que é o transporte rápido sobre ônibus seguindo aqui vagadinho quase que bateu olha a falta de paciência aí que ocorre até por real só pela falta de paciência um não consegue esperar o outro passar aqui nós vamos seguindo cruzamos aqui a a faixa exclusiva do BRT e vamos seguindo agora em direção a Irajá onde estaremos finalizando esse vídeo lá no centro de Irajá e seguindo aqui essa via aqui a nossa direita aqui é a linha do metrô a nossa esquerda aqui é a linha do metrô olha lá olha lá o visual e aqui nós vamos deixar aqui de andar em paralelo com a linha do metrô lembrando a todos que a partir desse trecho aqui nós já estamos no bairro de Irajá aqui já é o bairro de Irajá Irajá ultimamente tem se tornado um bairro extremamente perigoso extremamente violento mas no passado foi um bairro calmo e tranquilo um ótimo lugar para se viver hoje tem vários registros de violência aí em todas as partes do bairro mas isso não assusta os moradores porque os moradores já estão acostumados com essa rotina não é uma rotina agradável mas enfim é o que a segurança pública consegue oferecer aí para os moradores dessa região vamos seguindo aqui pelo bairro de Irajá em direção ao centro de Irajá já estaremos finalizando nosso vídeo nessa terceira etapa conhecendo o Rio de Janeiro onde os vídeos são gerados de bairro para bairro para que você possa conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro para quem não conhece essa aqui é a Estrada Coronel Vieira e após aquele sinal ali estaremos pegando a Avenida Monsenhor Félix uma avenida muito conhecida aqui na região de Irajá com a Avenida Monsenhor Félix que você devem aqui que aqui na região o trânsito tem um pouquinho de desorganização né mas tem jeito e vamos seguindo aqui aqui é uma área onde tem bastante concessionária de veículos entendeu se você quiser adquirir um veículo aqui tem preços bons inclusive aqui ó nessa aqui ó BF Motors aqui no passado eu adquiri um carro aí só que o nome da loja era uma outra loja eu adquiri um carro aí no passado onde hoje é a BF Motors tá sobe o som DJ vamos lá vamos lá vamos aqui em Irajá agora tá let's go let's go let's go let's go vamos nós ah mulher saiu na arrancada ganhou a primeira fila é nós na estrada baixa o som DJ vamos seguindo aqui com a nossa narração aqui DJ se empolga né vamos aqui seguindo aqui para o centro de Irajá onde estaremos finalizando nosso vídeo como eu costumo dizer novidade na estrada sempre trazendo uma novidade para você todo dia às 8 horas da manhã tem sempre uma novidade aguardando por você como eu costumo dizer se for beber não dirija se for dirigir dirija com atenção para que você tenha a garantia que você vai chegar no seu destino com segurança estamos chegando aqui no nosso destino do vídeo aqui que é o centro de Irajá onde a direita teremos o mercado mundial a esquerda teremos o mercado Guanabara tá vendo então já estamos aqui atingindo a nossa meta supermercado Guanabara já no nosso vídeo hold up já Tchau, tchau.